Apresentação Paulo Galvão Três minutos desta quinta-feira, hoje é 12 de maio de 2022, muito bom dia! Muito obrigado a você que nos acompanha aqui na CBN em todo o Brasil. Apresentação Paulo Galvão Três minutos desta quinta-feira, hoje é 12 de maio de 2022, muito bom dia! Muito obrigado a você que nos acompanha aqui na CBN em todo o Brasil. Apresentação Paulo Galvão